Olá amiguinhos, vamos brincar! Olá amiguinhos, vocês conhecem a Patrulha Canina? Eles perderam os símbolos e nós precisamos ajudá-los a encontrar. Primeiro vamos encontrar o símbolo do Marshall. Será esse? Hum, acho que é esse. Qual será? Ah, muito bem! Agora vamos encontrar o símbolo da Skye. Será esse? Hum, acho que é esse. Qual será? Muito bem! E agora o do Chase. Será esse? Hum, acho que é esse. Qual será? Muito bem! Parabéns amiguinhos, você fez um ótimo trabalho! Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.